O novo coronavírus já tem casos registrados em 17 países e 132 mortes somente na China. No Brasil, o Ministério da Saúde investiga se 9 pacientes têm a infecção. Temporal causa novos estragos em Belo Horizonte, no janeiro mais chuvoso dos últimos 110 anos na capital mineira. O número de mortes por causa da chuva chega a 55 no estado. A defesa civil registra o desabamento de uma casa abalada pela inundação no norte do estado do Rio. Corpo de bebê atropelada no colo da mãe é enterrado no Rio de Janeiro. Fim da novela. Regina Duarte aceita ser secretária da cultura do governo Bolsonaro. Estudantes relatam novos problemas no acesso ao sistema de seleção unificada para a universidade pública. O parlamento europeu aprova o Brexit. E a saída do Reino Unido da União Europeia começa depois de amanhã. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia ainda não sabe as circunstâncias que envolveram a morte de uma família em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Manchas de sangue foram encontradas dentro da casa onde o casal vivia em Santo André. A cidade é vizinha ao local onde o carro foi encontrado queimado e com os corpos carbonizados dentro do porta-malas. Trabalha com outras linhas de investigação. Foi enterrado no Rio de Janeiro o corpo da menina Maria Luíza dos Santos Lopes, de um ano, que foi atropelada enquanto atravessava a rua no colo da mãe. A mulher e o outro filho também foram atingidos e estão internados. Porque ele não só tirou a vida da minha filha, ele destruiu toda a família. Veja em instantes, contas do governo federal fecham 2019 com saldo negativo pelo sexto ano seguido. Regina Duarte aceita o convite do presidente Jair Bolsonaro e assume a Secretaria da Cultura. A polícia investiga o que pode ser uma falsa denúncia de racismo dentro de um ônibus em Curitiba. A suposta vítima que denunciou um casal por preconceito racial nas redes sociais é suspeita de fazer parte de uma quadrilha que furtou a carteira de um idoso. O julgamento de uma tentativa de feminicídio no Rio Grande do Sul teve uma cena inesperada. A vítima, que levou cinco tiros do namorado no ano passado, disse que perdoava o réu e ainda beijou o homem. A imagem da contradição. Vítima e réu se beijam durante o julgamento. E é o amor, né? A gente não manda no coração. Belo Horizonte nem se recuperou dos deslizamentos de terra do fim de semana e já enfrentou mais uma noite assustadora por causa da chuva. Um forte temporal provocou inundações, arrastou carros e destruiu ruas e avenidas da capital mineira. Em todo o estado, já são 55 mortos nas chuvas dos últimos dias. A prefeitura de Nova Lima informou que o licenciamento ambiental emitido para a construção do condomínio é de responsabilidade do governo do estado. Nós entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Minas, mas até o momento não tivemos resposta. Moradores de Cardoso Moreira, no norte fluminense, registraram o momento em que um sobrado à margem de um rio desaba. Sobe para nove o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Os pacientes estão em seis estados. Em nenhum desses casos, a presença do vírus foi confirmada, segundo a atualização feita hoje pelo Ministério da Saúde. Então, todas as orientações possíveis... Os três casos suspeitos de contaminação por coronavírus em São Paulo foram registrados na capital. Os pacientes são duas crianças, uma de quatro e outra de seis anos e também um adulto, de 33 anos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, eles estão estáveis e isolados. Em Santa Catarina, um casal está sendo monitorado em São José, na Grande Florianópolis. E o surto do novo coronavírus não para de avançar no mundo. Já são 132 mortes confirmadas na China e mais de 6 mil casos registrados em 17 países. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que todos os governos precisam estar em alerta, preparados para tomar medidas contra a disseminação da doença. Esta é a rotina de quem entra de risco. Mas o Brasil ainda não possui um plano para retirada dos 70 brasileiros que estão isolados nessa região isolada pelas autoridades chinesas. Verdade, Raquel. E esse é precisamente o caso de uma família de Santa Catarina. Uma mulher chinesa e a filha viajaram para Wuhan para visitar parentes. E agora as duas estão impedidas de deixar a cidade. Desde que o surto do coronavírus surgiu, Pablo não vive em... Eu preciso dela aqui. E nessas situações de emergência, é o governo que tem que agir. Empresários brasileiros e multinacionais cancelaram viagens de negócio à China por causa do novo coronavírus. O impacto da doença no crescimento econômico chinês já preocupa o Brasil. É o que a gente está sonhando, desenhando há tempos. Prefiro esperar e a gente arquiva um pouquinho esse projeto e continua, porque empreendedor no Brasil não pode parar. E faltando menos de um mês para o carnaval, o aeroporto internacional do Rio entrou em alerta para o novo coronavírus. Pois é, a previsão da chegada de milhares de turistas faz com que os cuidados com a prevenção aumentem. E se essa pessoa veio de fora, passou e tem algum sintoma de gripe, está espirrando ou não. No carnaval é difícil, né? No carnaval é difícil, impossível. A atriz Regina Duarte aceitou o convite de Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura. E quem traz os detalhes ao vivo de Brasília é a repórter Soane Guerreiro. Soane, boa noite. A data da posse da atriz Regina Duarte já foi definida? Oi, Raquel. Boa noite a você, Marcelo, a todos que nos assistem. Por enquanto, a posse ainda não foi definida. Também não está decidido se Regina Duarte vai se mudar para Brasília ou se a cultura vai voltar a ter status de ministério. Hoje a secretaria está vinculada ao Ministério do Turismo. Só o que ficou claro até agora é que Regina Duarte vai ter que resolver questões burocráticas e pessoais antes de ser nomeada. Por isso, ainda não há um prazo. Por enquanto, quem continua no comando da Secretaria Especial da Cultura é a secretária adjunta Jane Silva. Na saída aqui do Palácio do Planalto, depois de conversar com o presidente Jair Bolsonaro e também com ministros, Regina Duarte falou com os jornalistas. Vamos ver. Sim, tá? Só que agora não morreu de pra pano mais antes do casamento. Quando é o casamento? Quando é? Qual o dia? Essa semana ainda? O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje um grupo de cantores sertanejos no Palácio do Planalto em Brasília. Os artistas e produtores pediram o fim da meia entrada em shows e espetáculos. Eles alegam prejuízo com benefício para estudantes, deficientes físicos e jovens de baixa renda. As contas do governo federal, que incluem o Tesouro Nacional, a Previdência Social e também o Banco Central, fecharam 2019 com saldo negativo pelo sexto ano seguido. Mas o rombo de R$ 95 bilhões é menor que o registrado em 2018. Você vai ver no próximo bloco. No primeiro dia de inscrição, estudantes relatam novos problemas no sistema de seleção unificada, o SISU. A gente volta já já. Vou de uma coisa. Você tá gostando do loto? As Aventuras de Poliana. Começou hoje o período de inscrição dos aprovados no SISU, o sistema de seleção unificada. Estudantes relataram problemas na lista de espera nas instituições públicas de ensino. Pra Camila, alegria tem curva. O concurso ainda é muito caro e ainda muito concorrido. Aí eu optei pela Bolsa Integral. E eu espero que dê certo. Sobre os indícios de falhas nas cotas para pessoas com deficiência, o Ministério da Educação informou que cabe a cada instituição pública de ensino superior definir a destinação das vagas reservadas dentro do SISU. Mais de 46 mil ações fiscais foram abertas pelo governo no ano passado contra empresas que simplesmente não pagaram o Fundo de Garantia dos Funcionários. As notificações e o recolhimento de débitos do FGTS somaram mais de 6 bilhões de reais, um aumento de 20% com relação a 2018. Foram quase 20 anos trabalhando como segurança em uma empresa de vigilância. Na hora da demissão, Eurípedes deveria receber 70 mil reais. Um pau no nome. Tenho um pouco de dignidade. O Parlamento Europeu ratificou hoje o acordo do Brexit e abriu caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia a partir desta sexta-feira. Foi o último passo para formalizar o divórcio. A queda da aeronave no domingo matou o ex-jogador, a filha dele e outras sete pessoas. A seleção brasileira derrotou a Bolívia pelo pré-olímpico sul-americano em um jogo movimentado de oito gols. A vitória classificou o Brasil para a fase final da competição. A seleção dominou o jogo no primeiro tempo e chegou a abrir uma vantagem de 4 a 1. Mas permitiu a reação dos bolivianos que encostaram no placar graças às falhas da defesa. Nos acréscimos, PP garantiu a vitória 5 a 3. O Brasil voltará a campo na sexta-feira contra o Paraguai. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultores e consultores.